Tá muito calor aqui, tá calor, tá quente o clima aqui em Tapecerica da Serra! Aí! Uma quadra em formato oval é o palco dos Reis do Dribble. Em cada time, três jogadores de linha e um goleiro, que não pode sair da área e nem receber bola recuada. Se acontecer, é falta. A cobrança de falta é no estilo shootout. Saindo do centro da quadra, o jogador tem 10 segundos para tentar marcar o gol. Vai de bicicleta! Menela dentro! Isso! A partida tem dois tempos de 10 minutos de bola rolando. O cronômetro para quando a bola sai de quadra, nas faltas e nos gols. Como no basquete, há um tempo limitado de posse de bola. São 40 segundos para tentar dribles e gols. Para pontuar, a equipe pode fazer o gol, que vale um ponto. Mas no Reis do Dribble, o futebol arte vale o dobro. São dois pontos para cada um desses dribles. Meia lua. Chapéu. Aí ela... Ih, tentou uma lambreta. Se completasse, já marcaria. Ah, o balcão deu chapéu! E a caneta. Mas é preciso completar a jogada. O árbitro vale dar os dois pontos. Agora, se um jogador aplicar um desses dribles e marcar o gol na sequência, o time ganha um combo que vale quatro pontos. E durante o jogo tem um momento especial. No grande círculo, o jogador com a bola para, levanta os braços e escolhe um adversário. É o desafio individual entre os Reis do Dribble. Nas extremidades do círculo, entram dois gols caixotes. O duelo dura um minuto. E a pontuação é a mesma do jogo. Só não vale o combo, porque não tem goleiro, né? São dois desafios por tempo para cada time. Essa é a hora do show de habilidades dos Reis do Dribble. Vamos às escalações, então, do time do Falcão, do time do Nenê. Você tem aí uma visão geral aqui do ginásio de Itapecerica da Serra. Esse é o time do Falcão. O goleirão Franklin, que fez história no futsal brasileiro. O Arrascaeta, que a gente viu ainda há pouco assinando a bola ali. O Falcão e o Adonias, que é cracaço de freestyle, o estilo livre. Tem o Lucaneta também. O Lucaneta joga futebol de rua e joga muito. Prometeu distribuir canetas hoje aqui. Agora o time do Nenê, para você na tela. O time do Nenê vem com o William Goleirão de futsal também. 8-6, craque do futsal. Já deu lambreta no Falcão. Ele não respeita ninguém, hein? O Nenê e também o Rodrigo do Santos. Rodrigo, que já tem destino certo aí para o Real Madrid. O Charlie começa ali, esperando a sua vez. Daqui a pouco ele entra também nesta quadra dos Reis do Dribble. Está tudo pronto para começar o Reis do Dribble. Nesta quarta edição é sempre um divertimento no verão espetacular. Ih, escorregou aí o Rodrigo. Chegou primeiro na bola o Adonias. É o primeiro ataque, Falcão. E que defesaça. Não pegou bem o goleirão, William. Falcão não quer brincadeira, não. Já foi objetivo. Aí o Adonias tentou um chute ali. E a bola acabou indo para fora. Porque o Dribble vale mais, mas o gol também vale, né, Rafa? Pode não valer tanto quanto o Dribble, mas no fim das contas vai somando. É. Olha o 8-6. O 8-6 tocando a bola ali. O Nenê dá um toquinho olhando para um lado. A bola vai para o outro. E o Rodrigo já inaugura o placar. E vai para a galera. Achou o torcedor do Santos. Mostra a camisa do Santos. Aproveita aí para fazer uma média com o torcedor do Santos. Tem que fazer, tá certo. O torcedor tem o maior carinho por ele. O time do Nenê sai na frente aqui no Reis do Rio. Que passe do Nenê. Hein, Rafael? E o Rodrigo fazendo jus ao apelido de novo raio, né? Acabou de começar. Já achou a rede. É verdade. Aí o Falcão já está ali com sangue nos olhos. Olha só que legal, né? Interação com o torcedor. Tem um corintiano também dando moral. Fazendo um high five ali com o Rodrigo. Aí o time azul, o time do Falcão. Adonias. Ninguém vem com a perna aberta, ó. E todo mundo com o compasso fechadinho. Aí o Adonias tentou por elevação para o Arrascaeta. A bola era difícil, ele conseguiu pegar. Depois o passe não foi legal. E a posse de bola é do time do Nenê. Ao 8-6. Sempre uma graça ali o Nenê também. É ele contra Arrascaeta. Aí é São Paulo e Cruzeiro, amigo. Rodrigo. 8-6 se oferece ali como opção. O Rodrigo já viu. Recebe na frente o 8-6. Dá um passe legal para o Nenê. Já tirou a marcação. Tocou para o 8-6. Goleiro caído. Calcanhar. E agora vem demais o Franklin. 8-6 é uma obra-prima. É atrevido, é abusado ele, hein, Rafael? Você já disse tudo, né? É o cara que não respeita ninguém. É. Busca sempre a jogada diferente. Está aí, ó. Ó. Ajeitava muito fácil dar um biquinho. Falou, vamos fazer um negócio mais difícil aqui. E deu uma calcanha ali. Exigiu uma grande defesa do goleirão Franklin. O torcida já começa a fazer barulho. Já entra no clima do jogo aqui em Tapecerica da Serra. Esse é o Rodrigo. Está procurando uma opção ali para tocar. O Nenê se desloca. Autorizado, Rodrigo. 8-6. Um dos cabelos mais extra... Ih, a saída é errado, hein? A Rascaeta tomou, tocou para trás para o Adonias. Ele procura ali uma melhor opção. Estava longe para chutar. O William fecha muito bem o gol. Aí o Adonias espera a passagem do Falcão de cabeça. O William veio para estragar a festa, hein? Aí o Nenê dominou. Não evitou a saída da bola, não. É uma quadra oval, né? Essa parte amarela. Fora ali da parte azul. Não vale. É fora, tá? O quadra é só essa parte azul com um grande círculo laranja no meio. Olha o Adonias fazendo uma graça. A galera gosta. Todo e qualquer drible, jogada de efeito, a galera gosta. Veio para curtir. E a Rascaeta faz um giro bonito. Isso é uma parede ou um goleiro, Rafael? O cara que menos tomou gol, né? Na primeira fase da Liga Futsal. Difícil passar pelo William. É um autêntico paredão. Aí o Adonias. Essa aí passou. Essa aí passou. Ele foi comemorar com a família que trouxe faixa. Vai dando moral aí para o Adonias. Empata o jogo para o time do Falcão. Vamos ver de novo, ó. Olha o passe do Falcão. Clareou tudo. E o Adonias pegou bem lá na... Ih, bateu na cabeça do William antes. Um a um, Rafael. Eu ia dizer isso. Que se para passar tem que achar o trinco lá no ângulo, vai ficar difícil, né? Mas ela pegou no William antes. É, bateu na cabeça dele. Aí o carinho da família, né? Com o Adonias. Sempre muito legal. Uma van com 15 de Minas Gerais, Alex. É mesmo, rapaz? Pessoal veio de van, é? Farofa. Farofa total. Assim que é bom, né? Família. Família é isso. Aí o Rodrigo. Cássio Barco trazendo para a gente os detalhes da quadra. O Rafael Rezende nos comentários. O Rodrigo na quadra para tentar fazer mais um. Saiu fechando bem demais o goleirão Franklin. Bicampeão mundial de futsal, Franklin. Muita história. Um dos goleiros mais importantes da história do futsal brasileiro. Não está mais jogando, mas está aí o rei do drible para a gente ter esse gostinho de ver de novo o Franklin em quadra, né, Rafael? Informa, né? Chegou a ensaiar um retorno, mas foi curta duração, só uma temporada. Se aposentou novamente. Mas está voando ainda. É isso. Não pode recuar, Donilhas. Donilhas pede desculpas ali. Rodrigo. Nenê. A bola explodiu. O que o Nenê vai fazer, gente? O que o Nenê vai fazer, gente? Tomaram a bola dele antes que ele conseguisse executar o que estava na cabeça. Arrascaeta. Tentou o passo de calcanhar. A galera gostou. Oito e meia tentou uma caneta. Se dá essa caneta, ia ser coisa linda. O que é isso que fez o Donilhas? Olha até onde com essa bola, Donilhas. Para o Falcão de bicicleta. Magia. Magia. O resto do drible. O Falcão levanta a galera aqui em Tapecerica da Serra. Que coisa maravilhosa. Primeiro, o Adonias. Leva a bola no cangote. Passa pelo Rodrigo. Óbita lá no cangote de novo. Vai passeando com a bola. Oito e meia. Veio para tirar. Ele percebeu. Aí vai o passe. O Falcão ensaiou uma bicicleta ali. Quase que vai lá dentro, hein? Mas como é que tira a bola do Adonias quando ele esconde ela ali? Não tem como. Não tem como. Só fungando no cangote de repente. Dando uma narigada na bola ali. Uma cabeçada na bola. O William teve que se esforçar, se jogar. Tirou a trave do lugar. Para evitar esse gol de bicicleta do Falcão. Bola para trás. E que objetividade, rapidez, precisão. Arrascaeta. Uruguaio, ídolo do Cruzeiro. Fez um ano espetacular jogando pelo Cruzeiro. Seleção Uruguaia. Estava na Copa do Mundo. Bola rolada, meteu de canhota, colocada no contrapé. Não deu para o William, não, Rafael. Contrapé. Arrascaeta de azul, sinônimo de gol, né? Está à vontade. Está à vontade. É verdade. Está em casa o Arrascaeta. Fica bem nele essa camisa azul. Aí Nenê para trás. Rodrigo. Time do Falcão vencendo por 2 a 1. Desafio Reis do Tribble. Escapou a bola ali do 8-6. Mas ficou para o Rodrigo. Aí o Rodrigo tentou o Nenê ali dentro da área. Vem um corte providencial do Adonias. E o Adonias, como uma flecha, toma a bola. O 8-6 tentou tirar. Fica pedindo ali uma falta. A bola era para o Arrascaeta. Homem contra-ataque agora. É o Rodrigo. De frente para o gol. Ele vê o 8-6 escurrega. Preferiu o Nenê na outra ponta. Aí o Nenê já tem a marcação encaixada do Falcão. Os dois donos dos times. Nenê puxa a camisa do Falcão. Toca para o Rodrigo. Passou! 2 a 2. O Rodrigo deixou dele. 2 para o time do Falcão. 2 para o time do Nenê. Rafael, até agora. Muito respeito em quadra. Gols acontecendo em sequência. Aqui a pouco vem os dribles. Está só esquentando. Já encontraram o caminho do gol. Mas do drible ainda não. E o Lucaneta falou sobre isso. Sobre a questão do combo. Os 4 pontos, né? Ninguém conseguiu até hoje. Ele está no banco aqui. Mas disse que... Só esperar. Essa é a 4ª edição do Reis do Dribble. Nunca ninguém fez o combo. Opa! Opa! O homem parou ali na quadra porque... Tem desafio. Só que tem o seguinte. Tem um detalhe. Tem um detalhe. Na página do Verão Espetacular. Chega aqui, galera. Chega aqui, por favor. Por favor. Por favor. Ih, eles estão correndo. O que é isso, gente? Mostra aqui. Mostra aqui. Pelo amor de Deus. Os caras estão se escondendo do desafio. Vamos para ali, Nenê. Vem cá, vem cá. Por favor. Por favor, Nenê. Através da página do Verão Espetacular. Nós perguntamos lá, Nenê. Quem que o público quer que seja desafiado pelo Falcão. Não é você que vai escolher. Vem cá. Chama a galera. Vem cá, 8 e meia. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Pode vir todo mundo. Porque todo mundo estava lá na enquete, parceiro. Está com sangue nos olhos ou prefere que não seja você o escolhido pelo público, Nenê? Não. Prefiro que não seja eu. Prefiro que não seja eu. Vamos lá, então. Na tela. Quem será desafiado pelo Falcão? Já foi? Rodrigo! Com 39% dos votos, o público quer o seu desespero, quer a sua agonia nesta quadra do Reis do Dribble, Rodrigo. Felizmente, né? Acho que o que eu mais temia aqui era isso. Infelizmente aconteceu. É verdade. Devem ter sido corintianos, palmeirenses, são paulinos. Com certeza. Felizmente. Bom, faz tudo que você puder aí, meu garoto. Você vai refrescar? Ele é menino ainda, Falcão. Eu que tô morto, porque ele roubou a bola também, ele vai vir pra cima de mim, justamente por ele ser menino. Eu tô com 41. Meu filho tem 16, ele tem quase a idade do meu filho. Então, respeito, velhinho, hein? Já deu uma intimada aqui no Rodrigo. Respeito, velhinho. Ele quer respeito. Vamos ver. O que vai prevalecer? A experiência? A história? A magia de Falcão? Ou... Ou será que vai prevalecer a juventude e o talento de Rodrigo? Eles têm um minuto para este desafio. Tá valendo, hein? Já tá valendo. A bola acabou escapando do domínio do Falcão. É um contra um. É Rodrigo contra Falcão. Valendo pontos para os times. Aí, Falcão. O que ele vai fazer? O Rodrigo fica aflito. Ele não sabe o que fazer. Falcão acha espaço e marca um ponto para o time dele. Vamos lá. Tá valendo. A posse é do Falcão. Fez gol. A posse é de quem faz o gol. Ih, tentou ali uma lambreta. A bola escapou. Ele deu um chapéu, hein? Será que ele deu um chapéu? Não, não deu, não. O Arco já tá fazendo aqui. Não deu, não, não. É o que me empolguei mesmo. Aí o Falcão. O Falcão reclama. Não foi chapéu, Falcão? Também achei, cara. Ele quer o VAR. Ele quer o VAR. Meu amigo, o reis do drible tá muito... É, vamos lá ver o VAR. Vamos lá. O reis do drible tá muito tecnológico. Vamos lá ver. Vamos lá, Falcão. Vamos ver de novo. Cada time tem direito a um pedido de VAR por tempo. Cadê? Cadê? Tá chamando quem, Falcão? O professor. Ele falou que não foi chapéu. Vamos conferir. Vamos lá. Aperta o play. Ó. Como que isso não é chapéu? Meu Deus do céu. Foi chapéu ou não foi? Foi chapéu, Rodrigo? Não foi. Eu toquei antes na bola. Olha lá. Vamos ver. Como? Como? Mas se você tocar na bola, a bola vai pra frente. Foi do lado. Foi do lado. E ele tocou na bola. Não, não. Peraí, peraí. O que interessa é a palavra... É, a palavra do juiz, amigo. Chega aqui, meu camarada. Os carecas sempre que mandam. Fala aí. O que é chapéu? Esse é. Olha o outro ano. Olha o outro ano. Vamos ver aqui. Chapéu? Não. Foi lateral. Foi lateral. Foi lateral. É a palavra final. É a palavra de quem manda. É... Tem regulamento, amigo. Tem regulamento. Então vamos lá. A galera não gostou da decisão da arbitragem. Polêmica. Muita polêmica aqui em Tapecerica da Serra. Vamos retomar então o desafio, Falcão. Falcão não se conforma. Ele não se conforma. Mas mesmo com o pedido de VAR, o gol... Aliás, o chapéu não foi validado. Olha o Falcão quase consegue tomar a bola aqui do Rodrigo. Eles têm que ficar nessa parte oval aí. Nessa parte... Nesse círculo, né? Não oval. O círculo laranja. Aí o Falcão. Os últimos segundos. 4, 3, 2. Está tempo de alguma coisa? Não dá tempo para mais nada. Mas o Falcão ganhou o desafio. Fez um pontinho. Prevaleceu em cima do garoto. Bom jogo aí, Falcão. O brabo que não valeu. Negócio de chapéu dele. Ô, Rafael, você achou que foi chapéu, cara? Não achei não. Vou assumir que é central da Pito. Lateral. O Rodrigo tocou na bola, entendeu? Agora, o Falcão não ganhou o chapéu, mas ganhou o desafio, pelo menos, né? Saiu no lucro. Não pode reclamar. Está valendo. O jogo está rolando. O Lucaneta já está em quadra. Ele tocou para um lado. Olhou para o outro. Mas quando ele ainda estava olhando para o outro lado, houve a devolução do Arrascaeta para ele. O Lucaneta saiu rindo. Olha lá. Ele olhou e está explicando ali. Eu estava olhando para lá, pô. Você devolveu para mim, cara? É a falta de entrosamento normal aí. Os atletas ainda se conhecendo, buscando o melhor entrosamento. E está esquentando, hein? Aqui em Tapecerica da Serra está ficando calor. É verão espetacular, amigo. Tem que fazer calor mesmo. Só título de curiosidade. O Rodrigo teve 39% dos votos da galera. Ah, vai ter shootout, hein? Vai ter shootout. O Nenê recuou a bola, Alex. Recuou e não pode. Então tem shootout. Olha o Falcão. O que ele quis aprontar ali? Não deu certo o shootout. Não deu certo. O coleirão William pegou. Aí o Nenê, que passe de trivela, mas não passou não. O Falcão interceptou. Hoje o Falcão é zagueiro. Ele é tudo. Olha o Lucaneta, ó. Cheio de graça. Tentou o toque para o Arrascaeta. Ele ainda está com a bola. Ameaçou um calcanhar. Rolou para o Falcão. Quase que ele completa esse chapéu. A galera está louca para ver o chapéu do Falcão. Esse não completou, não. A vítima seria o Charlie. Aí, Nenê. Daqui a pouco, duas parciais aqui para a galera. Aí o Nenê, passando por todo mundo. Ficou no meio do caminho. Havia ali o Franklin para fazer a defesa. Toda vez que a bola sai, o cronômetro para. Você está vendo aí. Faltam cinco minutos e cinquenta e oito. A jogada do Nenê de novo. Mas o Rodrigo teve trinta e nove por cento dos votos. Olha o Lucaneta. O William pegou. O Nenê teve vinte e seis. O Charlie, dezenove. Oito e meia, dezesseis por cento. Falcão tentou ali tomar a bola e tomou a categoria ali do Rodrigo. O Rodrigo respeita ainda. Olha o passe que ele acha ali. Aí, Rodrigo. Mais uma vez, o time do Nenê tem uma chance. Nenê, para trás. O que vai aprontar ali o Charlie. Acabou tocando muito para o lado. O Nenê aplaude. Falcão no passe por elevação. Está todo mundo levando a sério, cara. Os caras estão buscando o gol. Rodrigo. Aí, o Nenê vai passar o Charlie. Colocou para o Charlie. Ele só deu uma ajeitada. Está de frente para o gol. Deu para o Franklin. Se recupera. Aí, pega. Aí, já faz o passo por elevação. Lá na frente para o Falcão. Levantou. Quando o Falcão faz isso aí, a gente não tem ideia do que pode acontecer. Saiu uma bomba de canhota mesmo. Jogando para fora. E é fominha. O Falcão não quer descansar, não, Rafael. O dono da festa, né? Usou a experiência para cima do Rodrigo. Vai usar também para dar carteirada e continuar em quadro. Exatamente. Quem ouça tirar o dono do time? Aí, o Falcão. Contou por cobertura. Esse é um pouquinho mais forte que o William. Está muito esperto, Falcão. Nenê. Rodrigo. De novo para o Nenê. Passou do Adonias. E saiu um calcanhar. Colocou para o Charlie. E mandou lá no alto sem qualquer chance para o Franklin. para empatar o jogo. Agora 3x3. O time do Falcão estava em vantagem por conta daquele 1x0 no desafio. Do Falcão contra o Rodrigo. Agora o Charlie deixou tudo igual. E a gente continua na expectativa de um drible, Rafael Rezende. Vou ter que colocar você lá na quadra para começar a desenvolver? É, qualquer coisa eu posso dar uma força. Posso dar uma força. E volta aqui ao vivo. Itapecerica da Serra. Você acompanhando o primeiro evento do verão espetacular. E tem desafio. Você pode escolher Adonias. E ele escolheu o Nenê. Adonias. De um lado. Nenê do outro. Gol caixote. De um lado e de outro. Um minuto, um contra um. Esse é um dos grandes momentos do reis do drible. Você sabe que o Adonias tem uma assinatura num chapéu, né? Eu fiquei tentando treinar em casa, não deu muito certo, não. É mesmo, Rafael? É difícil fazer. Será que ele vai fazer agora, hein? Ele já conseguiu no reis do drible, em outras edições. Sim. É, e o Nenê deve estar sabendo, deve estar ciente dessa dificuldade que terá pela frente. Está tenso o Nenê. Adonias. Ele desafiou o Nenê, levou um empurrãozinho. Se manteve de pé, mas acabou deixando a bola escapar. A fossa é do Nenê. Para cima dele o Nenê. Muita habilidade na perna esquerda. Aí o Adonias toma a bola dele, mas está ali encurralado. Ih, abaixou a meia. Levantou o short. Colocou a bola no meio das pernas. O que é isso, Adonias? Não respeita o Nenê. Quem não respeita é castigado aqui no reis do drible. O Nenê faz um ponto para o seu time vir no jogo. Nenê. Isso que ele faz aí, a gente não tem ideia de onde está a bola. Como é difícil para o marcador. Ele esconde a bola fazendo isso. O Adonias consegue, na juventude de exposição, passar por ele. Isso foi o quê, hein? Foi uma meia lua? Teve um drible ali a favor do Adonias. Eu, sinceramente, não consegui identificar. Qual foi? Você conseguiu, Rafael? Não, é tão rápido, não. Caraca. Um drible de flash. Mas ele acabou pontuando. Claro que a gente vai mostrar de novo para você daqui a pouco. Acabou o tempo. Acabou o tempo, Adonias. Conseguiu um pontinho. O time do Falcão está na frente. Vamos ver o que aconteceu. Foi uma caneta, rapaz. Foi uma caneta. Por isso, o Nenê puxou, tentou evitar de qualquer jeito, mas não conseguiu. Temos, então, Rafael. O primeiro drible do reis do drible. Valendo dois pontos para o time do Falcão, a caneta de Adonias, hein, Nenê? E não foi do Lucaneta, né? Foi do Adonias, caneta. Não foi do Lucaneta. O apelido. Lucaneta, portanto, está aí desafiado nesse momento a canetar. Faltando quatro e quarenta e cinco, você está vendo no relógio. Cada time tem quarenta segundos de posse de bola. Não conseguir dar um destino à bola, posse de bola passa para o outro lado. Olha o Lucaneta. O nome dele é Lucaneta, hein, Rodrigo? Mantenha essa perna fechada aí, meu camarada. Ele não tem esse nome à toa. Tem uns vídeos na internet dele escondendo a bola. Você pode amarrar as duas pernas e a bola passa por baixo. É inacreditável. Será que veremos isso, hein? Aí o Falcão passa de letra. Que isso, Lucaneta! Ele se transforma em Luvoleio. E exige uma defesaça de William. Não veio para brincar o Lucaneta, ó. Lindo o movimento dele. E belíssima a defesa do William também. Rapidinho, ó. Ajeitou, ficou no jeito. Ficou com a canela ali num belíssimo movimento do goleiro William. Aí rola uma provocação ali. O Falcão vem falar com o Nenê. Todo mundo se diverte. Falcão, biquinho, pro Adonias. Tentou passar pelo Nenê. Perdeu. Que contra-ataque perigoso agora. Que contra-ataque difícil. Rodrigo, pro Nenê. Pegou o Franklin. O contrapé, hein? Defesa difícil do goleiro Franklin. Passa de bola é do time do Nenê, que tá atrás. Tá no prejuízo. 5 a 4 pro time do Falcão. Rodrigo tentou um passe no meio de dois jogadores adversários. Aí o Lucaneta. É fominho o Lucaneta. Ele pega a bola, não dá pra ninguém mais não. Sai pedalando. Toca pro Adonias. Pro Falcão. Pro Lucaneta. Vai fazer, Lucaneta? Pro Falcão. Aí o Falcão tenta o chute. Explode a bola no Rodrigo. E sobra limpinha pro Nenê. O Copertura cobriu de mãos. Cubriu demais, Nenê. E o Falcão. Passando por um, dois, três. Que isso? Arrasca. Eita! Tem uma rabiscada bonita. É o Lucaneta. Aí o Lucaneta. Quase faz um lindo gol. Falcão de letra. Que letra linda. Que caligrafia maravilhosa de Falcão. 6 a 4. Temos gol de letra no repertório. Meu querido Rafael Rezende. Só vale um, mas levanta a galera. Ah, levanta. Tá tudo bem. É, e dá moral, né? Vai mandando aí sua mensagem. Vai participando aí da nossa transmissão na hashtag Verão Espetacular. Verão Espetacular está de volta. Começando hoje com o Reis do Dribble aqui em Itapecerica da Serra. Muito mais por vir. Tem rei e rainha do mar. Tem força bruta. Eventos que você está acostumado a curtir dentro do esporte espetacular. Que isso? Que isso? Tá em casa? Pode isso, Charlie? Falcão aplaudiu. Charlie, o homem do freestyle. Campeão mundial de freestyle e também artilheiro. Começou ali com uma graça no chão ali do Charlie. Terminou com o gol dele. Lindo gol, hein, Rafael? Carrega o apelido de Messi do freestyle. Não chega a liar. Pode ser fácil, não. Que isso, hein? Que responsabilidade. O cara vai fazendo uma embaixadinha de panturrilha. É isso. Será que também inventou um nome para os movimentos? Embaixadinha invertida de panturrilha? É, deve ter um negócio desse aí. A gente pergunta para ele depois. E culmina com isso aí, ó. Aproveitando um passe e fazendo... O gol, marcando mais um ponto para o time do Nenê. Está 6x5 para o time do Falcão. Escobar. Escobar. O Charlie é conhecido como o Messi do freestyle. É o Messi do freestyle. Ele beija a bola, o Adonis. Coloca no cangote. Como é que faz para roubar essa bola? Bate de canhota. Quem fica marcando não sabe o que fazer, né? Caramba, o Charlie ensaiou um chapéu para cima do Falcão, hein? Só que foi uma jornada nas estrelas. Ficou difícil. Olha o 8x6. Passou a cabeleira criativíssima. Olha o 8x6. Atirando o goleiro da jogada. Caiu o Franklin. Ele bate de letra. Foi fraquinho. O Franklin ficou com ela. Foi uma debochada ali do 8x6. Falcão. Ih, vai completar. Completou. Valeu o chapéu. Que isso, Nenê? Ih, vai levar outro. Esse não valeu porque a bola saiu, Falcão. O Nenê ficou sentado. Ele ia fazer uma chapelaria no Nenê. Mas ele pediu o segundo. Um deles a bola ficou em quadra. O terceiro ela saiu. Então ele está pedindo dois. Ele está falando. Eu dei três chapéus. O terceiro realmente. Ela saiu até o lateral. No placar só está valendo um chapéu. Vamos ver. Olha. Esse aí, o Nenê caiu. Se estabacou. Aí o Falcão completou. Aí deu mais um. Realmente. Foram dois, hein? Aí ele vai tentar um terceiro. O Nenê sentado e rindo. E a bola sai. E foram dois mesmo, hein? Foram dois. O certo seria marcar quatro pontos aí. Fica uma discussão. O Falcão sorri. Ah, está valendo. Dez para o time do Falcão. Cinco para o time do Nenê. Nenê, tomou chapéu. Levanta, amigo. Senão você vai sair daqui. Uma coleção de chapéus do Falcão. Temos desafio. Oito meia. Oito meia. Como é que eu vou apelidar esse cabelo, rapaz? Não tem. Não existe nada no mundo parecido com isso. Ele chamou o Lucaneta. Se vira agora, Lucaneta. E oito meia. Cuidado com as pernas. O nome dele é Lucaneta. Muita atenção, oito meia. Até parece com ovas de salmão, me mostra aqui o Rafael Rezinha. Parece, realmente. Muito servido em restaurantes japoneses. Temos ali, então, uma barca de ovas de salmão na cabeça doito meia. Muito bem, Rafael. Andou muito bem. O desafio é esse, ó. É Lucaneta contra o homem das ovas de salmão, oito meia. Olha como estava o cabelo dele ontem. É difícil pegar um cara que marca forte como ele, assim, nesse desafio. Aí tentou a letra, não conseguiu. O tempo vai passando. 25 segundos ainda. Lucaneta fecha a perna, oito meia. Fecha a perna. Olha o Lucaneta, oito meia. Toma a bola, consegue fazer um gol. Marca um ponto para o time do Nenê e a posse de bola é dele. Quem faz o gol tem a posse de bola. 10x6 para o time do Falcão. Lucaneta tomou dele. Ela foi caprichosamente passando perto ali da trave. O idone desafio é pensar que se você perder a bola, você só conta com você mesmo. Pois é, é triste isso, né? É. É uma agonia. Terminou aí o desafio, então. Terminou com vantagem para o oito meia. Agora 10 para o time do Falcão. 6 para o time do Nenê por conta daquele monte de chapéus, né? Escobar, só o Falcão sozinho já tem 6 pontos hoje. Olha aí, cara. Está comendo a bola. O que é isso? Vamos ver outros cabelos que oito meia já nos deu prazer. Ele entrando de skate, ele tem essa prática, hein? Aí ele estava bem moderado, né? Cabecinha raspada. O que é isso? O cara já veio de azul, já fez um negócio. O que é isso aí que ele fez? Rapaz, é muita criatividade. Um rosto desenhado atrás. Olha isso aí, gente. Este é oito meia. Já passou de oito meia tipos de cabelo. Nenê. Bola para ele. O jogador fantástico. A bola para Nenê. Aí o Charlie. Salve bem, Franklin. Estava achando o exótico de hoje. Já estou achando até normal. A laranjinha está light. Está contido. É. Está contido. Ah, se eu tivesse, amigo. Necesaria nem de tanta criatividade. Eu não ia fazer isso. É. Aí oito meia. Colocou a bola para o Charlie. Para nós mortais. Realmente dorme um pouco. Mas ele apoiou malandramente ali com o braço esquerdo antes do corpo bater no chão. Ele tem a manha. Só para quem sabe. Ele já está prevendo tudo. Aí o Falcão. O que você vai fazer, Falcão? Aí o Charlie apertou a marcação para cima dele. Isso é uma atração o Lucaneta, hein? Ele está empolgadíssimo, o Lucaneta. Quem chamou o Lucaneta, hein? Quero dar os parabéns. O homem é brabo. E ele deu um chapéu. Ele já foi no voleio. Ele já foi no chapéu. Só falta a caneta. E Falcão! Merece os aplausos. Merece os aplausos. Não entrou, mas foi quase Falcão. É isso. Olha lá. Lá foi caindo, caiu fora, Rafael. O William, para os padrões do futsal, é um goleiro grande, né? Parrudo. É difícil fazer isso aí. Caramba, rapaz. Coisa linda. Agora o Lucaneta, de repente, ele usa esse nome Caneta para disfarçar, né? Porque ele já deu um voleio e um chapéu, mas a caneta ainda não veio, rapaz. É, pode ser. Daqui a pouco muda, né? Vamos ver. Ainda não fez jus ao nome o Lucaneta. O fato é que muitos triples já aconteceram nesse primeiro tempo. Faltando um pouco mais de um minuto para você curtir nesse verão espetacular. O que o Charly vai fazer? Oito milha! Não pegou bem na bola, não. Ela foi para fora. Ele se lamenta. Mas é aplaudido assim mesmo. Galera que veio, está curtindo muito. Tenho certeza que você em casa também. Falcão. O que o Falcão quer? Abriu os braços, tentou fazer um gol por cobertura. Chamou o Nenê para a brincadeira. O Nenê fugiu. O Nenê não foi não, né, Cajubá? Olha o Nenê sorrindo. Vai não, né, Nenê? Eles estão se provocando o tempo inteiro em quadra, que eu estou só de olho. Isso é muito legal. Oito milha. Charly. Legal para a gente que está assistindo, né? Porque imagina o Falcão te olhar nos olhos e falar, vem. Está acabando o primeiro tempo, né, Cajubá? A gente tem que lembrar também que o Oito e Meia está passando batido, né? Ele que deu uma lambreta no Falcão no Fluxal, né? Jogo a Vera. Ele não perde por esperar. Não perde por esperar. Desde aquele dia, Rafael. O Falcão tem pesadelos com isso. Ele fica esperando, ficou esperando até hoje por uma chance de devolver aquela lambreta. Te cuida, Oito e Meia. Te cuida. Ele veio até com o cabelo mais alto. Uma tentativa de evitar que a bola passe por cima dele. Falou no ouvido, agora temos um shootout. Falcão de letra resolveu rapidinho. Rapidinho. É shootout que vocês querem? Então vamos nessa. Rapidinho, tirou o goleiro. 13 para o time do Falcão, 7 para o time do Nenê. Esse prejuízo só aumenta para o time do Nenê. Antiguidade é posta, né? Para o Falcão, o shootout tem que ter 3 segundos. 10 é muito tempo. É muito tempo. É ter uma letra, não dá para fazer nada. Não se lamente, William. A gente entende perfeitamente. 34 segundos ainda de reis do drible no primeiro tempo. Temos desafio. Temos desafio. É o Charlie. Quem está ali desafiando agora o Falcão. Não tem juízo nenhum, Charlie. Não tem juízo. Ele chamou simplesmente Falcão para um desafio. Aí, Falcão. Está cansado? O Falcão está em forma, hein? Porque isso cansa, Rafael. É um jogo que não para, né, meu irmão? É lá e cá o tempo todo. Ele acabou de parar, né? É verdade. Ainda dá para chamar de jogador. Dá. Está em atividade. Contentou dar um bote ali. Agora a bola está com ele, Charlie. Você que pediu, amigo. Não reclama. Falcão. Para cima do Charlie. Já deixou para trás. Já fez o gol. Molinho, molinho. Mais um ponto para o time do Falcão. E a bola é tua, Falcão. Faltando 30 segundos. 40, melhor dizendo. Hum, bateu na trase. Muita coisa ainda pode acontecer nesse desafio. Charlie. Mais alguma coisa aí, Charlie. Você que chamou o cara. Ano passado ele acertou uma caneta no Falcão. Ih, rapaz. Será que vai fazer outra? Quase que passou essa aí. Falcão evita a saída da bola. Faltou fazer uma graça ali. O Charlie tomou dele. Deu um bote preciso. Faltando 17, 16, 15 segundos. Falcão tomou a bola. Bateu nas duas traves. E a bola pensou. Foi o Falcão que chutou. Eu decido entrar. Seis segundos. Cinco. Está acabando. Está acabando o desafio. Falcão tentou uma caneta no Charlie. Não dá tempo para mais nada. Não valeria o gol. Que prejuízo, hein, Charlie. Chamou o homem para o desafio. E a diferença aumentou. São oito pontos de vantagem agora. Oito pontos. Quase terminando o primeiro tempo. Você que chegou agora. Esse é o reis do drible. Onde o futebol arte é premiado. Vale mais do que o gol. É o primeiro evento do verão espetacular. Na sua tela. Olha o que está fazendo o Charlie. Levando a bola no cangote. Aí acabou a quadra. E volta sorrindo. Adonias. Nenê foi para a marcação. Meio tímido, né? Meio de longe. E o medo de tomar um chapéu. Charlie. Nenê está sozinho, Charlie. Está sozinho na canhota lá. Oito e meia. Tentou no peito. E aí tomaram a bola no caneta. O que vem agora no caneta? Um passe para o Adonias. Inacreditável futebol clube, hein. Aí o Nenê deu um toque de calcanhar. Terminou o tempo. Terminou o primeiro tempo. 15. Ah, tem um segundo ainda. Olha essa bola aí para acabar. Pronto. Foi, gente. A gente está aqui tentando entender o que está acontecendo nesse momento. O Adonias chutou. A bola foi para fora. O gol aberto, hein, Rafael. Pode perder não, hein. Não é lugar para isso, né? É. Tem um segundinho de bola ainda. Autorizado o Willian. Ele faz o lançamento lá para o oito e meia. E agora, agora sim. Terminou o primeiro tempo. Valeu o oito e meia. 15 para o time do Falcão. 7 para o time do Nenê. Daqui a pouquinho a gente volta. Pouquinho mesmo. Este é o seu. É o nosso. Verão espetacular que está rolando. Já já tem um segundo tempo. Daqui a pouco o esporte espetacular está de volta para você. Certamente o Nenê vai tirar satisfações com os organizadores. Porque vocês fizeram isso. Aí a correria. E o oito e meia chegou na frente do Lucaneta. Tentou passar. Está no prejuízo o time do Nenê. Você vê. Sangue nos olhos. Fome de gol. Fome de triblis. Tem o time de branco. O time do Nenê. Que tem sete pontos contra 15 do time do Falcão. Está valendo o segundo tempo para você. Rodrigo tentou passar. Não se deu bem. Adonias contra ataque. Objetividade. Bateu nele de novo. A bola vai para fora. O Willian. Goleiraço. Fechou bem o gol ali. O goleirão de futsal. Bola sobrou para o Arrascaeta. Adonias para ele de novo. Ele mesmo. Arrascaeta. Você que chegou agora. O astro do Cruzeiro. Uruguai. O Arrascaeta. Homem de Copa do Mundo. Está em quadra. Aí Nenê. Trocou a passada ali para tentar passar pelo goleirão. Franklin não deu muito certo. Última a tocar na bola foi o Nenê. Bola do Franklin. Então do time azul. O time do Falcão. Falcão finalmente decidiu descansar um pouquinho. Jogou o primeiro tempo inteiro. O Lucaneta. Arrascaeta para ele de volta. Agora segura o contra-ataque. Rodrigo. Cortou. Tocou a bola para o Nenê. De calcanhar. O Franklin fechou bem o gol. Vai sendo objetivo. Vamos ver se o time do Nenê vai optar. Por ser objetivo ir de gol em gol. Marcando o pontinho. Tentando chegar perto do time do Falcão. Ou se eles vão para a ousadia. Tentar um combo. Quem sabe que vale quatro pontos. O drible seguido de gol. Quem sabe alguns dribles para tentar chegar mais rapidamente ao time do Falcão. O time do Nenê não deu nenhum drible até agora, Escobar. É, por isso essa distância, Cássio Barco. Pouca ousadia. Quero mais. É, precisa ter essa ousadia que o 8x6 tem com o cabelo. Precisa estar nas pernas dos jogadores também. Agora o Nenê. Uma matada de bola meio esquisita. Não deu muito certo não. Mas o 8x6 veio do nada. Tomou a bola do Adonias. Ela sobra para o Nenê de novo. Vai onde Franklin. Ele sabe tudo com essa perna esquerda. Bola para o 8x6. De letra para o Rodrigo. Ih, fingiu que ia chutar no chute. Foi para o 8x6. Legal, hein? Bonito de ver, hein, Rafael? Bonito. A coisa está feia. Eles estão meio em crise, né, Rafael? Mas estão tentando cativar a torcida para ver se o segundo tempo fica melhor. Eles foram garear torcedores agora ali. Rodrigo e o 8x6. Carinho do público. Vamos ver de novo? O Nenê para o 8x6. O Franklin ficou sem saber o que fazer. Meu Deus, quem vai chutar? Não foi o Rodrigo. 8x6. Olha para um lado, bate para o outro. Bonito. Bonito gol aí do time do Nenê. Através da hashtag Verão Espetacular, o Ronirax pergunta que bola é essa? Você tem a resposta, Cássio Baco? Tem o senhor Alex Cobar. É uma bola de campo um pouco esvaziada. Olha aí. Diferente. O Nenê olhou e falou, pai, diferente essa bola mesmo. É. É uma bola de campo mesmo. Tentou um chapéu Adonias. A galera vibrou, mas não valeu. Nenê, enquanto o Adonias passa a perna em cima da bola, o Nenê fica falando. Isso é exatamente o que ele diz. Deve ser alguma coisa. Nem vem. Não tenta. Nucaneta. Acima do Rodrigo. Ih, Rodrigo. Essa você nunca levou. Tentou uma lombretta. Agora ele foi o Lula, lombretta. Mas a caneta, eu insisto, Rafael Rezende. Ainda não veio. É, não dá para dizer que ele está em crise como o time branco, né? Não, não. Mas não está fazendo o uso ao nome, como você disse. Pois é. Ele já fez. Ele já deu um voleio. Ele já deu um chapéu. Mas a caneta ainda não veio. Além do Lucaneta, a gente tem o Arrascaneta, né? Conhecido assim pela torcida do Cruzeiro em campo. É verdade, o Arrascaneta. É lembrado, cara. Pode ser um rabiscaeta. Esse nome dele é muito fértil para fazer trocadilho, né? Aí o 8-6. Passou pelo Arrascaeta. Fica ali numa briga. A bola era para o Nenê, mas estava boa para tentar. Ali uma bicicleta, um rolê, um chapéu. O Adonis explodiu a trave. Explodiu. Estava falando aí do Arrascaeta. Vou confidenciar um negócio. Já tive que cortar o cabelo igual o dele a trabalho. Ok. Numa feira de futebol no Uruguai. Tinha um cabeleireiro que cortava igual os ídolos do esporte lá. Ele ainda era craque do defenso no futebol uruguai antes de chegar no Cruzeiro. Fiquei bonito. Ficou bom. Ih, atrasou para o goleiro. Ih, rapaz. Agora tem shootout. É Arrascaeta contra você, William. Você viu que o William ficou se lamentando, né? Pô, é verdade. Não pode pegar. Lembrou tarde demais, William. O Arrascaeta tem 10 segundos para chegar, avançar num shootout. Ele acaba batendo ali na perna esquerda do William e a sobra de bola é do time do Nenê. 8,6. Para o Nenê, antes do Nenê, estava Arrascaeta dando um piquinho. E a posse de bola é do time do Nenê. 15 a 8 para o time do Falcão. Que prejuízo. Faltam 7 minutos e 26. O Meia tentou não deixar a bola sair, mas ela saiu. Ih, que presente para o Nenê. Tentou ali uma letra. Estava atento, o Franklin pegou. Arrascaeta. Está calor em tapecerica da Serra. O jogo caiu um pouquinho de ritmo, que foi alucinante no primeiro tempo. Lucaneta, o desafio tem que ser aí, Lucaneta. Aí, aí, foi. Agora valeu. E o desafio tem que pisar na bola em cima do grande círculo. Eu tinha feito o desafio ali fora do grande círculo. Agora sim, ele foi para o lugar certo. Olha ele aí, Lucaneta. Quem, Lucaneta? Quem? Ele quer que a galera diga. Quem vocês querem? Digam. Brasil, quem vocês querem? Enquete ao vivo. É, agora. Difícil para você entender quem as pessoas querem. É o Nenê? É o Nenê que vocês querem? Tomou um tapa na orelha. Vai ser o Nenê. É você, Nenê. Se vira aí, Nenê. É Lucaneta contra ele. Está brincando com a bola no pé o Lucaneta. Pede uma falta. Pede uma falta. Não valeu. O Nenê está com ela. É uma chance que o Nenê tem nesse desafio de ir chegando perto do time do Falcão. Fazer gol nesse golzinho caixote aí, cara. Quem sabe não venha um drible agora. Preocupação do Lucaneta. Nenê. Está na trave, Nenê. O prejuízo é grande. Ele vai tentar diminuir nesse desafio. Faltando 30 segundos ainda. Lucaneta. Deve ser muito cansativo esse desafio, meu amigo. Ele não para. É um contra o outro. É um minuto intenso. Vai, Lucaneta. Tem toda a canetinha. Quase, mas quase que passa. O Nenê estava esperto. Evitou. Agora se vira aí, Lucaneta. O que vem daí, hein? O que o Nenê vai fazer? Vai fazer um golzinho. Lucaneta versus Nenê Gol. É isso aí. Aí o Nenê. Não dava mais tempo para nada. Tinha acabado já, Nenê, o tempo. Ele se lamenta. Que legal, Reis do Dribble. Você acompanhando com a gente. Este é o seu. É o nosso verão espetacular. Reis do Dribble. Oferecimento. Motorola. Aconteceu de tudo um pouco agora. Dentro de quadra, mas não teve gol, não. Atualizando o placar. 15 para o time do Falcão. 9 para o time do Nenê. Tem muito jogo, hein? Dá para chegar ainda. O Nenê tentou um chapéu. A bola foi baixa. Ficou no peito do Falcão. São 40 segundos de posse. Não pode recuar para o goleiro. Não dá para administrar o resultado, né? Foi esse lado bom para o time do Nenê. Um lado ótimo, né? 8-6 para o Rodrigo. De canhoto, Franklin pegou. Vai de cabeça. É um gol de ofa de salmão. Neste momento. 8-6. Ainda tem uma sambadinha. Ele é um artista. O que é isso? Meu Deus. Essa dança é famosa na internet. Não muito própria para o horário, mas... O 8-6 faz a festa da galera em Tapecerica da Serra. Olha a emoção de 8-6. E agora a irreverência. O balanço. O swing de 8-6. 15 para o time do Falcão. 10 para o time do Nenê. Aí o Adonias coloca ela no cangote. Bicicleta! É jogar ensaiada? O que é isso? Ô, Rafael. O Falcão tem uma rapidez de raciocínio também. Eu vou te contar, né, cara? A gente viu durante anos e anos, né? Camisa da seleção brasileira. Os clubes no futsal. Sempre a vera. E sempre rápido, né? A definição. Fora da curva total, né? Não é o Pelé da quadra, né? Ele é o Pelé da quadra. Respeitado no mundo inteiro. O maior jogador de todos os tempos. De futsal. Nunca um jogador fez tanto, encantou tanto dentro de uma quadra de futsal como o Falcão. Uma história do esporte. Aí o Rodrigo. Pro 8-6. Ih, escapou 8-6. Agora, meu amor, são três contra o goleiro. Como é que faz? Pro Caneta. Pro Falcão. Deu ali uma enfeitada. Bola pro Adonias. Pra fazer o gol sim, mas fazer mais bonito. Não vai dar cartão amarelo pro Adonias, não. Hoje tá valendo, hein? Negócio de levantar a camisa. Vamos lá homenagear a família dele que está aqui, Rafael. Pra família pode, tá liberado. É. E três contra um, covardia, né? Covardia não dá, não. Não dá, não. Ficou muito difícil pro William. 16 a 10 pro time do Falcão agora. Não estamos nem na metade. Deste segundo tempo. Dá tempo, hein, time do Nenê? Rodrigo. Vai respeitar o velho, hein, Rodrigo? Passou pelo Falcão. Acabou se dando bem. Tua ali no time de efeito. É falta, é shootout. Cavou, hein? Cavou, Rafael. Cavou. Central da corneta. Tá valendo aí, Rafael. Quer dizer que ele deu uma cavada, então. Não foi falta. Ele tentou cavar a bola, né? Pra fazer ela passar por cima do Franklin. Entendi. Cavou duplamente. Duplamente. Uma decavada. Vai lá, Rodrigo. Shootout. É você caminhando feliz contra a Franklin. Aí tentou jogar por debaixo das pernas. A bola volta pro Meneu. E o Franklin se transforma num muro. E a bola não passa. Rodrigo com ela. Pro Nenê. Franklin fechou. Tá muito perto. Fica difícil pra tentar alguma coisa. Nenê tentou. Esbarrou no goleiro. Adonias. Pro Lucaneta. Agora foi um Luiz Tabaco. Aí o sozinho nosso Lucaneta. Adonias. Olha o Lucaneta. Ei, ei, ei. Madeira. Oi. Aí o sorrisão do Lucaneta. Lembra um pouco o Lulu Santos, né? O Lucaneta. Agora o Charlie faz um malabarismo. Respeitado pela marcação de Adonias. O Nenê pro Charlie. A bola esticou muito. Acabou saindo da quadra. Mas valeu. Obrigado, Charlie. Belo show. Aquela bananeira ali. Não dá pra fazer nem sem a bola. Pô, não é? Tem que ter equilíbrio. Ainda manter a bola dominada. Esse é o Charlie. Mas esse aí é Nenê que explodiu. Sem pena o Franklin. Ih, o Falcão tentou um chapéu dentro da área. É ousadia demais. Mas aí acabou recuando, né? Acabou recuando, é. O Falcão tentou um chapéu. Pra evitar o gol, o Franklin pegou. Tem shootout. E o Rodrigo é o encarregado do shootout agora. Vamos ver. Franklin tocou. Aí o Falcão vai dar um chapéu. O Rodrigo ensaia ali um voleio. O Franklin pega. Configurou um recuo de bola. É o Charlie quem vai. Para o shootout. Ih, ele vai fazendo embaixada, é? Ih, rapaz. Ele vai fazendo embaixadinho. Ele acabou chutando pra fora. E é difícil, né? Você com a cabeça baixa fazendo embaixada. Depois dá uma direção legal na bola. É difícil, né, rapaz? É difícil pra gente, né? Dele eu não duvido, não. É verdade. Eu tô baseando pelo que eu posso fazer. Aí o Falcão. Falcão sempre um show. Bola pro Adonias. De bicicleta. A bola vai pra fora. Faltou direção. Valeu, Adonias. Tá dando um show, hein? Inspirado pela presença da sua família aqui em Itapecerica da Serra. Mas o público não só faz calor na cidade, como um público muito caloroso. O pessoal veio muito afim de curtir o evento. O clima é muito bom aqui. Charlie. Esse chapéu aí, vou te contar, Charlie. Vai dar chapéu lá na arquibancada. Falcão, matou na caixa, hein? O que que vem daí? Marcação não apertou. Falcão tem a posse de bola aí. O Falcão não é cansado agora ali. Rodrigo. De Lambretta, ele foca pro Nenê. Pro Rodrigo. Ah, não. A bola tinha saído. A de Rodrigo perdeu e desigou, né? Salvo pela linha amarela ali. Pela área amarela, né? A bola saiu antes. Aí não conta como inacreditável, né? Não. Quando estiver valendo, tá tudo bem. Não, o jogo já estava parado. Ele vai dizer que ouviu o apeto. É verdade. Eu também falaria. Olha o Rodrigo fazendo embaixadinho. Mostrando a sua habilidade. Que legal o Rodrigo com a gente, né? O Benício Júnior já participou de uma edição do Reis do Drigo. Hoje está lá no Real Madrid. O Rodrigo vai se juntar a ele. Uma grande revelação do futebol brasileiro. Olha o Adonias. Um drible de corpo espetacular no Rodrigo. E na saída do goleiro, ele faz mais um ponto para o time do Falcão. Vai lá na família de novo. Olha aí o pessoal do Adonias prestigiando. Esse drible de corpo que ele deu no Rodrigo. O Rodrigo quase saiu da quadra. 17 a 10. Aí o Rodrigo. Falcão sempre vem na marcação do Rodrigo. Nenê. Para o Rodrigo de novo. Para o Nenê. Está soltinho, Charlie, Nenê. Olha, ele viu. Aí o Charlie tentou... Cobertura. Foi cobertura demais. Posse de bola do time do Falcão. Aí o Nenê. Estava dentro da área? Estava. A Luiz achou que estava. Nenê. Para trás. Para o Charlie. Jogou longe. Reis do drible para você no esporte espetacular. Este é o seu. É o nosso verão espetacular. Reis do drible. Oferecimento. Motorola. Bradesco. E Redsona. Vamos nessa. Está valendo o jogo aqui no reis do drible para você. No caneta. Ficou ali uma cabeçada. Ele falou. Posse. Vai ter dominado na caixa. Adonias. Para o Lucaneta. No peito. Ela está já no domínio. Faz uma graça ali com as pernas. Tentou uma canetinha no Charlie. Não conseguiu. Ainda não foi dessa vez. A bola acaba sobrando para o William. Velocidade aí, Charlie. O time está no prejuízo. Nenê. Passou pelo goleiro? Passou. Não. Pressão minha. O Franklin se recuperou bem demais. O Nenê já teve algumas chances cara a cara com o Franklin. E o Franklin com muita experiência em quadra. Fechou de novo. Não é bicampeão mundial de futsal à toa. É um fenômeno, né, Rafael? É uma parede, Rafael. E tentou de calcanhar o Charlie. De novo o Franklin fazendo a defesa. Falcão. Pouco mais de três minutos para a gente curtir de reis no drible. Falcão está levando. O time dele está levando. 17 a 10. Quase se desequilibra. Passou no meio de todo mundo. Falcão vai levar a bola. Vai sair lá dentro do gol, não. Tinha o William no meio do caminho. Passa de bola ainda do time do Falcão. Autorizado. Bola para o Adonias. Lucaneta está soltinho lá do outro lado. Ele viu. Nenê de onda. Recuou. Ô, Nenê. Me amarrei nessa ombrada que você deu aí, Nenê. Mas é, você recuou, cara. Ficou com inveja do Falcão. O Falcão recuou tentando o chapéu. É. Ele recuou no estilo, né? Mas uma das infrações mais lindas já vistas no futebol. Mas foi. Foi. Regra é regra. Só pode sair da área o goleiro nesta ocasião, no Shurralto. O Franklin já evitou vários gols. Falou, galera, evitei tantos gols. Posso fazer um? Aí ele vem no Shurralto. Vai fazer uma graça. Levantou. Vai de biker. Que isso! Que isso! Ele não é só um muro. Despreza Franklin quem acha que ele é apenas um muro. Ele tem habilidade para fazer isso aí. Levantar a bola. E fazer um movimento perfeito de bicicleta no cantinho. Para se destacar ainda mais nos reis do drible. Rafael Rezende e Franklin também da bike. Para mim tem que parar agora o jogo aqui. Acabou. Eu estava me identificando com os goleiros porque são os que sofrem. Os goleiros dizem, ah, o cara que não tem capacidade de fazer isso na linha e tal. Não está para fazer um negócio desse. Geralmente é um cara limitado tecnicamente. Franklin provou que não é o caso dele. Olha o Lucaneta. Agonias. Vou dar uma passada bonita ali em cima do Charlie. Tentou um chapéu. Não valeu o chapéu. Ele ainda saiu com bola e tudo. Posse de bola para o time branco. O time do Nenê que perde por 18 a 10. Falcão vai tirar muita onda, hein, Nenê? Vai pagar o jantar hoje. Vai ter que esperar mais um ano, Nenê. Próximo reis do drible. Para tentar descontar isso pelo jeito. O Rodrigo chutou para fora. Esse é o momento, né? Ele é do Santos. Aí os São Paulinos, os corinthianos, os palmeirenses. Aproveitam para tirar uma onda com ele. Charlie. Quase que ele dá um chapéu no Lucaneta, hein? Aí ele vai levando na embaixadinha. No controle de bola. Ela sobra para o Nenê. O dono do time. Saiu um canudo. Acertou na menina ali atrás, rapaz. Vou te dizer que não chega a ser o lugar dos mais confiáveis para acompanhar o rei do drible, não. É. Quase que derrubou o telefone dele. Rodrigo. Passou o 8-6. Agora o 8-6 está em quadro, hein? Ele chega sempre animadão. Tentou outra lambreta. Meteu a mão na bola. Oh, 8-6. Ele tentou a mão na bola ali. Abraça o Falcão. Falcão deve ter pensado agora, lembrado daqueles momentos terríveis que viveu, levando uma lambreta do 8-6. Um chapéu de lambreta que já aconteceu no jogo oficial. Falcão ri aliviado. Como meteu a mão na bola, o 8-6. É uma infração, é uma falta. Vem aí um shootout para Falcão. O que é que você vai tirar da cartola, Falcão? Uma letra? Não. Um gol por cobertura? Vamos ver. Uma lambreta. O 8-6. Quase que arrebenta a testa do travessão, mas consegue salvar. É raçudo o 8-6. Olha só. A lambreta era perfeita. A bola ia entrar. O 8-6 falou. Eu não quero saber. Eu coloco a minha cabeça em jogo, mas vou evitar esse gol. Falcão para a Lucaneta. Matou na caixa. William já sentou. Acabou se ajoelhando. Aí o 8-6. Tomou a bola. Rodrigo tem a opção do Nenê. Faz um belíssimo drible de perna. Nenê para o 8-6. A queimada aí o 8-6. Essa bateu na grade para Lívio. Os torcedores que estavam ali atrás. O 8-6 se livrou de uma boa agora há pouco, né? Quando era moleque eu só lembro que tinham duas coisas que não dava para fazer. Era apelar, tomando drible. E ouvir a galera fazendo iiii ali do lado, né? Vem dor. É horrível, né, rapaz? Falcão de calcanhar. Para você, Lucaneta, ampliar o marcador. Sentiu, Lucaneta? Tira uma onda ali. Vai lá abraçar. Ele foi abraçar o Diego. O Diego é nosso grande parceiro aqui do Reis do Dribble. Já participou das outras edições e estava contando para a gente antes de começar. E ele sozinho teve uma lesão no tendão de Aquiles ali. Que tirou de combate o nosso Diego. Está assistindo com a camisa do time. Olha ele aí. Está ruim, né, Diegão? Mas vai melhorar já já, meu caro. Olha lá. Falou que no próximo ele vai estar. Quanto está marcado já, Diegão? Aí um passe lindo do Nenê para o 8.6 se jogar na bola. Agora ele vai dar uma voltinha de skate. Para tirar onda de skate, o 8.6. Passeando pela quadra. Ouvindo os aplausos da galera. Com seu skate. E essa quadra é feita para ele, né? É. Ovaldo. Vai só ali, ó. É verdade. Bem lembrado. Bem lembrado. Cadê a sua voltinha de skate? Que personagem magnífico é o 8.6, né, rapaz? É um personagem nota 10. Venha mais vezes. Apareça, 8.6. 40 segundos. Menos de 40 agora para a gente curtir. Não dá tempo de você fazer ainda, Falcão. Mais uma graça com a bola. Malabarismos. O Malambretta tentou o chapéu. Ela ficou com o 8.6. Foi por fora, não valeu o chapéu, não. Agora o 8.6. Tentou o Malambretta. Protegeu bem. Colocou o corpo na frente ali o Adonias. Nenê. Ih, acertou as costas do Rodrigo. Pode coçar que doeu, Rodrigo. Essa bola queima, né? E aí, geralmente, a gente procura não coçar para não ficar feio. Tá uma queima legal mesmo. Aí o Falcão tentou uma bicicleta. O William acabou fazendo a defesa mais uma vez. É defesa de handball, né? Você abre o braço e reza, né? E reza. Eu me pergunto até hoje como o cara... Eu quero ser goleiro de handball. Não é mole, não. O cara é só pedrada, meu. Adonias. Deu tempo ainda de um golzinho de calcanhar do Lucaneta. Faltando dois segundos, Lucaneta. É outro que engrandeceu muito o Reis do Dribble. É a primeira participação dele. Meteu de letra. Faltando dois segundos, ainda teve mais um ponto para o time do Falcão. 20 a 11, Rafael. Quase o dobro, hein? Sobraram na turma, hein? Sobraram. Oito e meia. Matou no ombro e assim termina mais uma edição do Reis do Dribble. Abrindo brilhantemente o verão espetacular. Mais uma temporada do verão espetacular. Colocar os números aqui do Reis do Dribble para você curtir. Nós tivemos uma caneta para o time do Falcão. Três chapéus para o time do Falcão. Foram 12 gols do time do Falcão contra 11 do time do Nenê. Portanto, nenhum drible do time do Nenê. Até por isso foi punido severamente no placar. 20 para o time do Falcão. 11 para o time do Nenê. Curtimos muito o Falcão, a Rascaeta, Nenê. Grandes nomes, Rodrigo do Santos. Grandes nomes do freestyle, do futebol de rua. O rei do Dribble, aclamado é Falcão mais uma vez. Ele fez nove pontos. Foram cinco gols e dois chapéus. Por isso, Falcão mais uma vez é o rei. Doce, Dribble.